O game play, o mais legal, qual o nome do canal? Shinobi! E aí pessoal, Shinobi aqui com vocês, estou de volta com o meu canal e dessa vez vamos testar um jogo Star Wars The Fallen Order. Ainda não tive oportunidade e agora é mais do que nunca a minha chance de testar esse incrível jogo aqui, eu gosto de Star Wars, não jogo muito, mas gosto. Entrei aqui dentro do jogo, temos modo história, cavaleiro Jedi, mestre Jedi, grande mestre Jedi, ataque inimigo, dano recebido, mestre Jedi, cavaleiro Jedi. Ah, aqui é dificuldade, grande mestre, dano recebido. Vamos em mestre Jedi. Acredito que esse seja o mais normal. Já vou adiantando que eu estou jogando esse game aqui através do Game Pass, utilizando o X-Crown. Cara, está perfeito, o X-Crown está perfeito, olha a imagem. Obviamente, as configurações que eu uso para gravar não vai dar 100%, mas aqui para mim está perfeito. E com a internet que eu uso não tem lag. Todos os jogos também na X-Crown você precisa do controle. E está dublado. Acha que eu estava dublado. Escuta, eu não quero atrapalhar o seu peito. Não, está dublado. Mas o chefe quer falar com você. Isso pode ser bom para a gente. Ele está aqui, chefe. Um erro foi detectado na linha 10A. Os engates tramparam. Preciso que dois operários subam e prendam os cabos. Não é um procedimento fácil. A Guilda vai dobrar o pagamento deste turno. Vamos lá, Cal. Uma grana extra não faz mal a ninguém, né? Tá bom. Beleza. Vamos ele. Ao trabalho. Por aqui. Logo atrás de você. Os controles respondem bem. O X-Crown está jogando pela nuvem. Está bom demais. Os gráficos também não estão deixando a desejar. Aqui eu pulo. Esquivo. Olha. Olha. Isso daqui. Maneiro. Adiantando. Não esquenta. Que logo, logo vai vir Scorn. O Game Pass também. Aqui em cima. Lançamento, basicamente. Dá pra acreditar. Uma nave separatista. Não vejo uma Lucre Hulk há anos. É. Anos. Vai dar uma grana desmanchar ela. Anda. Vamos. 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 Bom. É isso aí. Eles estavam falando sobre a nave. Esparatista. Vamos pra onde? O meu objetivo foi pra onde? Ah, dá pra passar por aqui. Ah, então quer dizer que dá pra mim escalar. Deixa eu ver. Mas a escada já era. Você vai ter que achar outro caminho. Tá, tudo bem. Eu vou improvisar. Vejo lá, parceiro. Deixa eu ver como nós vamos improvisar isso daqui. Passagem ali. Acho que dá pra passar por aqui. Ferrou Aqui, ó Não, aqui não vai Ah, aqui mesmo Sai dessa barca agora mesmo Você não é um lixo autorizado Lixo, mas não é um lixo autorizado Eu sou um lixo autorizado Acho que ele tem que cair aqui, ó Algum lugar pra escalar Aqui Ele agarra Não, senão era pra ele ter subido por aqui Beleza Ah, aqui, ó Ele agarra Beleza Perfeito Só tô passando Aqui é pra escalar, óbvio Cara, muito bom Escalar aqui também Lembra Bem aquele tutorial do Batman Gun City No começo do jogo Você também Vem se não morre por aí A ideia é essa Tem uma passagem aqui Cara, modelar todo esse jogo aqui Com todo esse detalhe Parece ratos de sucata Sinistro Só tô passando, pessoal Não precisam sair pra dar oi dessa vez Até passando ali no duto Que faz o abafado, cara Depois disso daqui, né Tem que chegar E ir pra algum lugar Quase caí É treta Como você chegou aqui? Se tô des... Eu ainda não aprendi Volta Ah Peraí Eu tenho que apertar LT Quando for assim É uma coisa tão simples Não, caí assim também E pior A minha vida tá indo pro brejo Finalista Ó Peraí Tranquista Fui Tá A minha vida tá indo pro brejo André Feliz ны Fe Tô Fui Aperta a LT também. Só que é a minha vida. Minha vida já era. Acho que dá game over. Se morrer de novo. Tá, aqui é para agarrar. Vamos subir. É muito detalhado. Muito, muito detalhado. O que é isso? O que é isso? Ah. Ah... Acabou. Sobe logo aqui. Cara, que complicado. Que complicado. Sair de lá de longe pra vir até aqui assim. É um caça Jedi. Que maravilha. Isso dá um mês de pagamento. Tipo, essa pilha tá aqui faz uns quatro anos, né? Cinco. Quem quer que pilotou essa coisa morreu lutando. Esses Jedi, que tragédia. Ah, eu sempre disse que nem todos eram traidores. É, talvez. Cássia, nosso dia de sorte. O Império vai conseguir materiais muito bons com ele. A gente desmancha essas naves de guerra só pra eles virarem e construírem outras novas. Mas que mancada. Todos colocando a vida em jogos... E olha que o pagamento era bem melhor durante a República. Aí, toma cuidado com o que fala. Escuta, uma descoberta dessas pode ser a sua passagem pra fora dessa rocha. E quem disse que quero sair daqui? Qual é, Gal? Você é bem jovem. Você não quer acabar que nem Leo. Algum dia, você tem que seguir com a sua vida e encontrar o seu destino. Se você diz, anda, vai, vamos descer. Ah, você não tá nem aí pra... O que faz? Faz. Vá. 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 Ah, agora eu tô caindo. Quer pra mim me segurar? Opa! Tudo bem, Pronto? Eu tô bem! Tô preso! O piloto já era! Vou tirar a gente daqui! Se segura! Cuidado, Gão! Cuidado! Essa coisa mal consegue voar! Não é? Não é? Não é? Não é? Espera aí! Prof, você tá bem? Tá bom! A gente tem que ir, vem! O que aconteceu? O que aconteceu? O que foi aquilo? Aquilo foi você? Espera aí! Aquilo era força, né? Só esquece o que você viu, tá? Tem que conviar em mim! Não, mas eu vi! Eu vi as histórias! Eu vi bem! Tem recompensas por pessoas que nem você! Eu sei! Tá, tudo bem! A gente tem que ter cuidado! Acredito eu que se o Império põe a mão nele, já era! Que menino é um Jedi, basicamente! E aí, como é que você tá? Bem, e você? Sim! É! Cal! Trabalhamos juntos tem um tempinho! Eu nunca tive que fazer nada parecido com aquilo! A gente já passou por cada uma juntos! Olha! Eu sei o quanto se arriscou por mim! Eu não... Não sei como retribuir isso! Não foi nada! Relaxa! Não se preocupa comigo! Mas... Esse lugar... Não é seguro! Talvez devesse... Tipo... Desaparecer! Eu só preciso voltar pra casa pegar minha mochila! O Teber está me devendo uma! Ah! Eu soube que ele estava em... Narshadá! É! Não vai me ver por um tempo, Prof! Tá! Tá ok! Ok, calma! Será que tem rastreadores pelo que ele acabou de fazer? Tipo... Ele acabou de oferecer a força e tem... Alguém que consegue rastreá-lo por isso que ele tem que ir embora? Para interagir aqui seria... Ou... Analógico? Prof! Espera aí! Oxi! Onde você vai? Armadinho! Com toda certeza! Ué! Estou me enxergando como se estivesse no... Na nave... Do Darth Vader! Como se eu estivesse numa nave do Império! Da para interagir! Uou! Uou! Aprendiz! Preste atenção e ouça! Confie apenas na força! O trem parou! É! Aconteceu alguma coisa! Vixe! Todo mundo de pé! Identificação em mão! Saiam e formem fila! Deve ser outra! Inspeção de contrapando! Não! Não! Inspeção de contrapando! É! Não! É! 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 E agora, hein? Não entregar esse traidor pode resultar em uma acusação de sedição. Entregue-se ou todos os presentes sofrerão uma execução sumária. Eu acho que está na hora de alguém falar. Eu... eu trabalho nesse monte há muito tempo, bem antes da guerra, consertando e reformando naves. O melhor da galáxia. E aí então chegou o Império. E engenheiros viraram sucateiros. Operários passaram a ser explorados. Mas a gente sabe a verdade. Só temos muito medo de dizer pro Império, a gente é dispensável. Sim. Vocês são... NÃO! 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 Acabado. O que foi isso? Verificado distúrgal. Calma aí... Calma aí. Eu tinha dado até uma queda aqui na internet Perfeito Então eu entendi que aquela nave Que ele e o amigo dele achou Era um dele A nave em si era dele Acho que ele acertou basicamente A data que a nave estava lá Tipo 5 anos Isso melhorou bastante o gráfico Eu não te vi treinando com o resto de nós hoje de manhã Eu escolhi descansar É assim que eu me preparo É assim que se preparar para morrer Descansa quando morrer Stormtrooper Inimigo avistado Eu não gostei disso Nego alma Ah não, ah não Ah não, não Caraca, olha isso Olha esse combo Foi perfeito, hein Quem se lembra de Star Wars Acadêmica Não é uma espécie de RPG Você deu sorte Ah não Meu Deus Não é uma espécie de organizational Eu vou, caí de Nego Mais um pouco pra acabar Feito Caiu outro, será? Usar força no objeto, ah causa lentidão. Cheguei, cara esse realmente é ruim de jogar na nuvem, eu tava com a internet aí chegando a 80 de ping aí os gráficos do jogo diminuíram muito, mas tô aqui eu de novo, melhorou. Olha o que se paga por jogar na nuvem, mas é o mínimo. Agora o gráfico tá bonito de novo. Esse aqui é muito show. Uou. 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 Saí. Não, não, não. Cara, show demais. Não, é pra lá. Agora só dá pra subir. Pra isso basicamente servir o tutorial do começo. Não, não, não. A gente veio a ajudar. Quem é você? Sem tempo! Não para! Vamos te pegar assim que der! Cara, que fantástico! Esse trem também não... Não tem fim também, né? Eu já quero demais também, né? Olha aquele voo aí! Gente, minha internet ficou estável novamente! E agora? Puta aí, parou? Tchau! 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 Que mentira, hein? Eu não ia segurar, não. Já vi que vai demorar. Vai a algum lugar? Eu reconheço essa parte. Talvez você tenha tido treinamento. Quem foi seu mestre, padawan? Alguém que eu matei, talvez? Qual Jedi deu sua vida pra que você pudesse viver? Eu queria achar algo que você pudesse viver. Toma! Ah... Melhor do que vencer. Você sangra como todos os laus? Muito bem. Você não vai escapar do próximo. Peço. Sua arrogância. Não vai escapar. É minha cabeça. Quase, hein? Tá legal, desliga essa coisa e senta aí. Valeu pela ajuda. Mas quem são vocês? Meu nome é Seri Yunga. E esse é meu capitão, Gris Dritos. E aí, beleza? Amantes é a minha nave, mas é melhor você prestar atenção nessa moça aqui. Então, quem é você? Calma, Castius. Mas quem era aquela lá? Uma inquisidora imperial. Ela usa a força pra caçar Jedi sobreviventes. E agora que sabe quem é você, ela não vai parar até conseguir destruir você. Como você sabe tanto? E por que me ajudou? Rastreamos comunicações imperiais. Nós ouvimos que os inquisidores iam pra Braca e decidimos agir. Ah, é? Qual é a recompensa pelo Jedi hoje em dia? Isso é jeito de agradecer? Eu entendo. Você sobreviveu tanto tempo sozinho que não consegue confiar em ninguém. E foi isso que te manteve vivo. Mas isso é muito maior do que apenas sobreviver. Tipo o quê? Tipo conseguir reerguer a Ordem Jedi. Então daí já vem o título do game. Fala enorme. A hora. Tem mais alguém? Ah, tá menosprezando a gente. O conselho Jedi. Eles se foram. Então sou tudo o que tem. Capitão. Defina o curso para Bogano. Ah, tá Enquanto isso, tente descansar Vai, é seguro Por hora Você tem que seguir com a sua vida Encontrar o seu destino Cal, cuidado Você tava falando dormindo Doidão Então, é isso aí Nós estamos aqui com os sobreviventes Por certo Até por hora Somos um dos únicos Jedi sobreviventes E é um jogo que eu gostei, cara Gostei da dinâmica da gameplay Gostei da movimentação É diferente Do que eu já tenho Tido jogado Do Star Wars O gráfico também Bonito pra caramba Aqui tá meio pixelado Devido a minha internet Mas Tá perfeito O game é muito bom, cara Deu vontade de continuar Até o fim aqui E zerar esse game aqui Então é isso Se vocês querem mais vídeos Como esse aqui Deixa seu like Comenta aí no meu canal Vi a ter